O que é a qualidade da sua alimentação? Digamos assim, fatores fundamentais para a questão do ODS. O primeiro, não o primeiro, um dos componentes é a qualidade da sua alimentação. Hoje a gente já falou um pouco disso com os cavalheiros do Apocalipse, lá do micro-ondas, da comida congelada, da comida enlatada, da comida velha. Outro deles é a qualidade do seu sono, o quanto ele está restituindo bastante a sua capacidade fisiológica. Se vocês perceberam, hoje eu estou falando mais baixo, porque para mim é um esforço, esse horário fazendo isso, no geral eu paro de falar às seis da tarde, já é o terceiro dia seguido, então isso eu tenho que responder à questão de que o meu sono, por mais que eu esteja dormindo bem, ontem eu terminei aqui, fui fazer uma moderação e tal, e não foi suficiente de me fazer acordar rejuvenescido. Então eu estou me adequando energeticamente ao contexto que está, o segundo é a qualidade do sono. O terceiro é a atividade física, fazer a um nível adequado, ter um nível de energia, e por exemplo, hoje que eu estava um pouco mais baqueado quando eu acordei, eu não fui necessariamente sofá, dei uma corrida ali, que não, digamos, me cansou muito, dei uma nadada só para dar uma relaxada, mas não fiquei expondo minha cabeça no sol quente, porque eu fui sofá e não estava com boneco, por exemplo. E o quarto componente, não o quarto em termos de importância, mas o quarto em termos de pés da cadeira, é o estado da mente no nosso dia a dia. Então nesse contexto de quarentena que a gente está falando, muitas vezes ficar em casa é muito estressante, porque a gente não está acostumado. Uma das vezes que a gente vai fazer uma terapia valente, num processo de pete a carro, bala, que seja, a gente precisou ficar internado, foram quantos dias? Quantos? Do tratamento do olho, da sala escura. Foram dez dias sem receber luz do dia e de preferência também não recebendo luz da noite. Então a gente ficava num quarto escuro e a gente estava internado num quarto onde ele podia ficar suficientemente escuro e toda hora que a pessoa ia abrir a porta do lado de fora tinha que ter uma conjuntura, etc., porque a gente estava fazendo um tratamento muito intenso no olho e celular, não pensava. O ponto todo é que uma das coisas que é avaliada no Ayurveda quando a gente vai fazer o tratamento é o quanto que a pessoa tem preparo mental para encarar aquela situação. E nesse momento a gente pode dizer, assim como um certo nível de tranquilidade, que a maior parte das pessoas não tem preparo mental para ficar em casa de uma maneira saudável. o que que isso significa? Relativamente, sem ficar com a perna balançando, inquieto, que precisava sair e tal. Porque pode se adaptar a fazer yoga em casa, fazer algum grau de atividade difícil em casa, malhar em casa, vai lá. Mas, como que você cuida da sua mente diante de um tempo que você teoricamente deveria estar trabalhando, teoricamente de um tempo que você deveria estar conversando? Eu lembrei agora do quinto, comentei com vocês no início do vídeo, o quinto episódio do vídeo que eu vi do grupo de risadas, que faz parte de manter um bom odysse na mente, era uma atriz, falando assim, eu não aguento ficar nessa vida, eu preciso sair, eu não posso ficar mais assim e tal. A gente é um ser social e tudo bem que hoje em dia Facebook, Youtube, etc, ajuda a gente a ter um contato com outras pessoas, mas a gente também precisa de contato humano, a gente também precisa de contato tátil. Então, nesse sentido, uma das coisas que a gente pode falar amanhã é sobre a importância de oleação como um aspecto de afetividade consigo mesmo, dado que essa questão de se pode dar beijo, se pode dar abraço, estou falando para as pessoas da família, sabe, teu filho, tua esposa, etc, e tal, já fica uma questão delicada. Então, como dar conta do estresse mental no nosso dia a dia e como fazer com que a gente consiga ter um período de 10 dias, 15 dias, N dias, mantendo uma mente positiva, mantendo um estado mental positivo. Porque no Projetivo do Ayurveda, se você está estressado, você pode estar se alimentando bem, você pode estar dormindo bem, você pode estar fazendo atividade física bem, e o estresse por si só, estresse-se, está destruindo toneladas de odias no teu sistema. Então, na perspectiva do Ayurveda, para o teu sistema imunológico estar bem, você precisa estar relativamente de boa, no stress, em paz. E nesse contexto, você precisa, digamos, reestruturar a sua relação com a tua mente para encarar esse momento de não sei o que fazer na minha vida. Dicas. Dicas. Então, tem essas... Como é que é o nome disso? Aulas de Yoga no YouTube. Use um pouco o teu discernimento aqui, não vai fazer aquelas Yogas que vai te machucar. Mas, Yoga é uma coisa que, por mais que você eventualmente pudesse ir para uma aula de Yoga e ter pouco contato, nesse momento isso está bem restrito. Então, você fazer Yoga em casa é uma atividade que pode fazer. Você fazer, pular corda, musculação, flexão, abdominal, espitalouco, fazer alguma coisa assim. Se não, você põe um podcast ou um vídeo, não é mais fixo, não é mais fixo, etc. Fica caminhando no corredor da tua casa 108 vezes para você, tipo, ficar meia hora caminhando. Aí você faz brincadeira de primeiro para a esquerda, para a direita. Chama a sua criança do jardim de infância. Se você tiver um mestre disso em casa, de uns 8 anos de idade e tal, você torna ele o capitão para ele, digamos assim, usar toda a criatividade dele, o que é bom. Então, você fazer aula de dança do YouTube, né? Você disse que tem um monte de professores de dança usando dança do ventre, dança online, dança tango. Só cuidado com o tipo da hora do tango ele dá aquele beijão, etc. Acho que pode pintar, né? Fazer atividades artísticas. Por exemplo, aqui a gente está fazendo atividades de marcenaria. Mas se você, digamos assim, não está com um tico-tico na tua casa, não é no fubá. Você pode, tipo, pintar. Você pode tirar aquele curso online que você pagou há dois anos atrás e você ainda não fez. Você pode usar esse tempo para tirar o atraso de projetos que você fala. Um dia eu vou fazer isso. Então, comece a escrever um livro, etc. Comece a estudar um assunto. Comece a estudar um assunto. Tem o nosso curso do Ascone. Nossa, hoje a gente não falou nenhuma vez do Ascone. Então, o nosso curso do Ascone e a Vida é um curso full-line, onde a gente faz para inventar um projeto novo. Onde a gente faz pelo Zoom, pela internet. Ele tem a proposta de ser semanal. E a gente está indo para a sétima, tomando o módulo 1. A princípio são seis módulos. A gente tem uma proposta de ser um curso aprofundado para quem precisa, autoconhecimento em produtório para quem precisa. A gente, hoje em dia, está chamando esse módulo 1 de educação fundamental, a Eurvédica. Onde você aprende o que é o conceito de saúde, que se você tivesse aprendido na sua escola e você tivesse tido essa matéria, saúde e a Eurveda no seu primário, no seu ginásio, muitas das coisas da sua vida seriam diferentes. E não só o conceito de educação física. Essa turma, especialmente essa turma, a gente está com flexibilização. Ah, e essa é o ponto de vista econômico, né, galera? Porque um monte de gente que é maçoterapeuta, fisioterapeuta, terapeuta liberal, etc. Essas coisas todas a gente compreende que a situação não está tão fácil para todo mundo e a gente está sendo bastante liberal em relação a como que a pessoa vai acertar esse curso nesse momento. Porque, cara, a situação econômica não é muito a ótica. Não são os médicos que estão trabalhando loucamente, os profissionais de saúde. As outras pessoas, elas estão com um outro problema também, que é um problema econômico. Do tipo, como é que o meu salário está sendo reduzido. Então, todas essas coisas fazem parte do estresse mental. Tem os aplicativos de meditação. Tem os aplicativos de meditação, ou Mindspace, etc. Talvez já tenha algum em português. E você escutar mantras num sentido... Não necessariamente em sânscrito. Põe música de falta céltica para tocar no teu YouTube. Oito horas de relax em music, essas coisas. Qualquer coisa que você sinta, que te relaxe, tudo bem. É um bom momento para você pegar aquele violão que está encostado na tua sala, que você disse que em 2020 você ia aprender. Então, tipo, está na hora de aproveitar esse tempo para aprender a ficar contigo e aprender a lidar com a sua própria mente. Mas em situação fora quaresma, o que o Otis tem a ver? Em situação fora quarentena, quando a gente está estressado, a gente perde a capacidade de manter a nossa mente num estado sátil. Então, quem conhece... Na verdade, a gente já está uma parte cedo da nossa transmissão. Então, falar a palavra sátil não é um grande palavrão. Mas, sinteticamente, é um estado positivo, harmonioso, equilibrado, contentado da mente. Então, para o Ayurveda, para você transformar comida em um estado de proteção ambiental, vamos colocar assim, você precisa ter paz. Não sei se vocês já viram, mas a figura de Vish é para esse lado. Ele sempre aparece deitado para o lado esquerdo. Isso tem uma simbologia. A ideia é que a preservação, o estado de manutenção da vida e da saúde, ele vem a partir de um lugar de paz e calmaria. Quando você está muito agitado, correndo atrás do tempo, etc. O teu sistema não tem tempo de amadurecer no estado de saúde. Então, hoje, o Ayurveda, a gente estava falando até hoje disso na Sessão da Chuma. A gente está na turma 6, que agora está meio que terminando, está na turma 21 das 28. E a gente chegou nesse tempo do Odis e do Prana e tal. E, muito sinteticamente, a ideia é a seguinte. A bioenergia, o Prana, que a gente estava falando no início da sessão, ela tem uma característica um pouco mais dinâmica, um pouco menos, digamos assim, quieta num canto só, parada dentro de uma gavetinha. E, de um ponto de vista mais didático, para o Ayurveda, o Odis é quando esse Prana, em vez de estar com uma meia esticada, ele está com uma meia envolvidinha e guardada dentro da tua gaveta. Então, Prana é quando a meia saiu da gaveta, desenrolou, vestiu teu pé, entrou no sapato, você saiu para correr. Ele é uma energia que está sendo usada de uma forma cinética, de uma forma onde a energia acumulada no teu corpo está sendo liberada pelas suas mitocômprias. Quando essa meia voltou da corrida e ela foi posta para lavar e ela foi lavada, ela foi secada, ela foi dobrada, ela foi posta na gaveta e ela está ali quietinha, ela está ali disponível para ser expandida de novo, esse Prana aqui vai, no geral, gerando e formando redemunhas. Toda a natureza se move a partir de movimentos ondulatórios e circulares. Esse é o movimento do Prana. Quando ele começa a gerar um pouco mais devagar e um pouco menos para um lado ou para o outro, ao ponto onde ele começa a gerar bem devagarzinho, e se você não está vendo que meu dedo está gerando, mas ele está, mas ele parece que está parado, mas não está, é isso que o Ayurveda chama de Odisse. Então, esse processo de transformar uma vibração de energia cinética, de entusiasmo e tal, em reserva de força, depende de que a nossa mente possa ficar quieta enquanto a gente está dormindo. Depende de que a gente consiga ficar quieto quando a gente está no sofá ou que a gente está na rede e a gente não esteja pensando em muitas outras coisas. É mais ou menos a ideia de que quando você faz um pão, por exemplo, e ele tem fermento, no caso, ele tem que ficar um tempo crescendo para você depois assar. Quando você faz uma cerâmica, você tem que deixar ela um tempo parada para depois assar. Se você pega a cerâmica que você fez, eu não sei se você já tiveram cerâmica, mas é uma experiência muito interessante, não para esse momento exatamente, mas na vida é uma experiência interessante. No momento em que você termina a cerâmica, se você não deixar o barro, digamos assim, assentar e você botar ele direto no forno, tem uma grande chance dele brincar. Então, esse momento de pausa, esse momento de tranquilidade, esse momento de calmaria, é o momento onde o nosso corpo consegue dobrar a meia do prana de forma de volta em odias e fazer com que isso seja estocado no nosso sistema, tanto no nosso sistema físico, corpóreo, quanto também no nosso sistema energético, para não é a coxa, etc. Então, para a gente formar odias no contexto que a gente está do coronavírus e tal, uma das coisas que vai ajudar bastante é rir, se divertir de uma maneira em que você mantém o espírito da coisa leve, você não está estressado, angustiado, ansioso, e a gente já falou isso no primeiro dia, você tem uma postura de meia hora em relação ao Jornal Nacional e qualquer coisa que seja, não ficar tipo três horas, ah, agora subiu mais um caso na Itália, sabe? Tipo, não, se informa e deixa aquele barulho mental só uma meia hora, se possível, ao máximo uma hora por dia, se você não estiver trabalhando com isso, para que você não fique numa negatividade sistêmica de um monte de gente noia, você morando num prédio, com um monte de mente se comunicando com a tua mente, também reverberando naquele Wi-Fi mental daquele prédio, ok? Então, para a gente cuidar do nosso odias, é importante a gente cuidar do nosso estado, equilibrar o positivo da mente. Isso foram algumas dicas que a gente falou. Quem quiser conhecer um pouco mais disso, procura o que é Sátua, S-A-T-T-W-A ou S-A-T-T-V-A, e no nosso canal tem a parte de psicologia lêdica, que vocês podem assistir o módulo 1 também e conhecer um pouco mais disso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.